E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês o meu Everyday Carry, tudo aquilo que eu carrego comigo todos os dias quando eu saio para trabalhar. Não necessariamente eu utilizo tudo o que está aqui todos os dias, mas tudo que está aqui vai comigo para onde eu vou. Então vamos lá. Começando aqui com o meu smartphone principal, que é o Samsung Galaxy S23 Ultra. Ele é o meu aparelho atual, antigamente eu estava com o S21 Ultra, que é um ótimo aparelho ainda, mas eu senti necessidade de fazer um upgrade. Por quê? Por causa da bateria. A bateria não estava aguentando tanto a minha necessidade diária. E esse aqui eu basicamente saio de casa com o próximo do 100%, normalmente 96%, 94%. Chego em casa ali ainda com o seu 66%, 70%. Então tem funcionado muito bem para mim. Fora que eu chego em casa e consigo jogar, levo até o final da noite, coloco ele para carregar e daí deixo ele passar da noite ao lado da cama, fora do carregador e ele vai chegar no dia seguinte com 98%, 97%. Isso quando não tem ainda 99%. Então ele é excelente. Uma coisa que eu tenho utilizado muito pouco dele em relação às câmeras, né? Não tenho utilizado muito para tirar fotografia, porque não tem dado muito tempo também. Porém, em relação a todas as atividades de produtividade, especialmente com relação ao meu trabalho atual, ele tem me atendido perfeitamente. Para proteger esse carinha aqui, eu coloquei aqui uma película original da Samsung. E para proteger o corpo dele, eu estou utilizando aqui, ó, uma case, uma Spigen Ultra Hybrid 01, né? Infelizmente ele não tem para outros modelos da Samsung. O S23 Ultra foi o primeiro, se não me engano. Eu acho que deve ter para o S23 e para o S23 Plus, não tenho certeza. Essa parte de dentro aqui, ela é um pouquinho áspera. Então, por segurança, mantive a película que veio na parte de dentro aqui, né? Eu só cortei aqui, ó, aquela partezinha azul e mantenho aqui o aparelho protegido desta forma. Fica bem legal, fica bem bonito e estiloso. Ando também todos os dias trabalhando com o meu smartphone secundário. Na verdade, sem querer, ele virou. Esse daqui é um Galaxy S8. Olha que bonito que ele é até hoje, né? O S8, o S8 Plus, o Note 8. Eles foram modelos muito bonitos. Os primeiros com leitor de íris, que depois foram aperfeiçoados no Note 9, no S9. E depois a Samsung removeu, não sei porquê, né? Eu tenho utilizado ele basicamente para me comunicar no trabalho. Então, o meu WhatsApp de trabalho, inclusive o WhatsApp aqui no canal, ele está sendo respondido atualmente por esse aparelho aqui. Mas eu utilizo ele principalmente em relação aqui, ó, ao GPS. Porque muitos dos meus trabalhos são em locais muito remotos. Eu tenho que me deslocar de carro, né? Então, preciso do GPS para fazer esse deslocamento. E ele tem me atendido bem. Então, eu estou com o chip secundário. O chip que eu utilizo para me comunicar com vocês via WhatsApp. E também para me comunicar com os produtores que eu atendo. Então, eu utilizo esse aparelho aqui. E daí, para proteger ele, esse aparelho aqui é o aparelho da minha tia, na verdade, né? Ela me deu. Ela voltou do Japão. Esse aqui é um aparelho, ó, vinculado a uma empresa de telefonia lá do Japão, chamada EIU. E, embora a minha tia tenha solicitado o desbloqueio, eles não desbloquearam. Então, para eu conseguir fazer ele funcionar, eu instalei aqui o firmware da Docomo, uma outra empresa de telefonia que também trabalha lá no Japão. E daí, agora eu consigo utilizar. Como que é aqui em modo avião? Porque quando eu saio do trabalho, desativo tudo, ninguém entra em contato comigo. Só quem tem o meu número pessoal, que daí não é de trabalho, que é o que eu utilizo no smartphone principal, consegue falar comigo. Mas o trabalho fica desativado de final de semana. Hoje é domingo, então não vai realmente ninguém conseguir falar comigo. Para proteger ele, comprei aqui um kit com uma película e uma capinha. Capinha bem simples, de TPU, transparente. Bonitinho até, protege bem. A película é meio ruimzinha, né? Eu, inclusive, reclamei com o vendedor lá. Ela fica pegando aqui nos cantinhos. Não é essa a minha reclamação. Minha reclamação era outra, né? Daí, o que eu fiz? Para que os cantinhos não fiquem subindo, eu fui ali com o estilete mesmo e fiz um corte aqui. Claro que eu não pus força, né? Fui passando bem devagarinho. Cortei a parte ali da película e não danificou a tela. Apesar que a tela já tem aqui o seu burn-in, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas tem umas linhas de burn-in aqui. Junto com o meu smartphone, eu utilizo também o Galaxy Watch 4. Nesse caso, o 4 Classic, de 46 milímetros. O meu anterior era o de 44. O que eu fiz com ele? Vendi. Só que eu comprei ele por, se eu não me engano, 400 e alguma coisa, ou 500 e alguma coisa. Vendi ele por 600. E comprei esse aqui por 600. Então, no final das contas, é como se eu tivesse tido um cashback, né? Até tive um dinheirinho a mais. Então, eu ganhei mais do que perdi. Então, eu acabei comprando ele. Só que vocês estão vendo que ele está meio diferente, né? A pulseira não é anormal para ele. A cara aqui da caixa do relógio está diferente, porque eu coloquei uma case. Tem aqui, ó, esse bezel que me permite mexer ali. A caixa dele está diferente por causa de uma case. Esta case aqui, eu já mostrei. Eu utilizava ele no Galaxy Watch 3. Para o Galaxy Watch 4, de 44 milímetros, de 40 milímetros, não tem. Porque ele não vai ter isso daqui, ó. Eu utilizava outras cases que eu coloquei à venda, inclusive. Se você tiver interesse, acessa aqui o link para os meus itens à venda no mercado livre, que logo, logo ele deve aparecer lá. Voltei a utilizar aqui. Eu sinto muita falta de utilizar aqui, ó, o bezel. Isso daqui me facilita bastante. Então, eu preferi adquirir o 4 Classic. E fiquei bem feliz novamente. E daí eu vou continuar com ele, né? Até porque o 6 parece que é um 4 melhorado. Certo? Ele me atende bem. Eu vou continuar com ele, inclusive. Acho ele bem bonito. A bateria dele não dura muito tempo. Dura um dia e meio, mais ou menos, para mim. Só que só se utilizar ele sem carregar em momento algum. Mas quando eu estou tomando banho, fazendo alguma coisa em que eu não vou estar com ele no pulso, eu põe ele para carregar. Então, ele nunca fica sem bateria. Nunca chega a 100%, mas também nunca fica zerado. Então, utilizo ele. Se vocês acompanham o canal há mais tempo, vocês já devem ter visto utilizar isso daqui, ó. Lá no Galaxy Watch Active 2 ou no Watch 3. Agora não lembro qual dos dois que eu comprei isso daqui. Isso daqui é um carregador portátil, né? Então, você desacopla aqui, liga ele em qualquer entrada USB e ele vai fazer o carregamento. Só que no Watch 4 não funciona. Provavelmente no 5 também não e com certeza no 6 também não vai funcionar. Só funciona no Watch 3 para trás. Agora eu não lembro se no 3 funcionava. No Active 2 funcionava. Eu acho que no 3 também. Só que eu descobri que se eu utilizar aqui, ó, os meus fones de ouvidos atuais, que é o Galaxy Buds 2 Pro, eu consegui achar ele num precinho muito baixo, numa pessoa que estava querendo se livrar logo, não estava conseguindo vender. Então, eu comprei ele super barato. É muito barato em relação ao preço que estava ali na Samsung, né? Achei no mercado livre, lacrado com nota fiscal. E se eu colocar ele aqui, ele carrega, certo? E já que eu estou com ele aqui em mãos, ó, esses fones aqui, eles são excelentes. Tem cancelamento ativo de ruído. Ele tem uma função que permite desativar o cancelamento de ruído e baixa ali o volume se ele ouvir a sua voz. Então, você pode manter ele na orelha e continuar conversando com alguém que esteja por perto, né? Isso aqui é bem legal. Tem a função de áudio 360, você consegue ouvir ali os graves, os baixos e os agudos, assim, com uma definição excelente. Então, esses aqui são os meus fones atuais. Eu não tenho a menor ideia se ele realmente dura ali as 4, 5 horas que a Samsung diz, porque eu não fico tanto tempo assim ouvindo música, nem podcast. Na verdade, atualmente eu ouço mais podcast. Porque tinha uma hora que cansa, né, de ficar com um negócio na orelha. Então, não fico todo esse tempo. Então, não sei se dura tudo isso mesmo. Pelo menos as 2 horas que eu utilizo ele, quase todo dia, ele me atende muito bem. Fora que ele é bem bonitinho. Está chegando uma case que ajuda a prender aqui, ó. Vai ter uma espécie de uma chave que você aperta e ele permite abrir, né? Que não chegou ainda, mas está a caminho. Então, esses fones aqui são sensacionais. Para eu poder utilizar este carregador aqui, ó. Sem depender de um computador ou qualquer coisa desse tipo, eu tenho esta Power Bank aqui, que eu acho que eu estou com ela desde 2017 ou 2018. Alguma coisa assim, mas já faz bastante tempo que eu estou com ela. Ela tem 13.000 mAh de bateria. Obviamente que atualmente não deve ter tudo isso. Deve ter no máximo uns 10.000, mas ainda assim é bastante coisa, ó. Utilizei ela esses dias para carregar o S23 Ultra, ó. Foi só 25% da carga dela. Então, ela é excelente. Ela tem aqui, ó, essas duas saídas. Uma de 1A, outra de 2.1A. Normalmente eu utilizo esta daqui. Inclusive, para utilizar este carregador aqui. Conecto ali, coloco o Bud 2 Pro em cima e mando ver aqui na carga, né? Então, isto daqui é muito legal. Fora que ele tem uma lanterna aqui, ó. Tem uma lanterninha. Isto aqui é muito legal. Para carregar ele, precisa de uma entrada USB normal aqui, né? Micro USB para poder ligar na tomada. Certo? Tem um carregador que eu uso só para fazer isto aqui, inclusive. Mas ele demora muito para descarregar. Demora muito mesmo. É uma Powerbank bastante robusta. E tão boa que ela é do qual ela até hoje, né? Nunca me desfiz. O carregador do Galaxy Watch 4 é o mesmo desde a época ali do Active 2, se não me engano. Pelo menos o formato, né? Não sei se a potência é a mesma, mas o formato é o mesmo. Dá para utilizar junto com esta Powerbank aqui. Ou dá para conectar na entrada USB de um computador qualquer também. Ele carrega ali por volta de 1h10, 1h15, 1h20, mais ou menos, né? Eu não sei quanto tempo vai de 0 a 100, porque como eu disse, eu coloco sempre que eu posso para carregar. Quando eu vou tomar banho, alguma coisa assim. Então a carga nunca vai zerar. Eu tenho também lá desde a época do Galaxy Note 10 Plus. Esse carregador aqui, ó. Cabo USB tipo C dos dois lados. E é um carregador de 45 watts. Faz diferença se você for de 0 a 100, não. Mas se você for de 0 até mais ou menos 50%, faz, né? Ou se você for de 50% ao 100, também vai fazer alguma diferença. Pouquinho, mas faz. Mas de qualquer forma, o celular já carrega rápido o suficiente, né? Então é o tempo de eu ir tomar banho, jantar e pronto, chegou ao 100%. Porque meu celular nunca chega aqui em casa com menos de 65%, 60%. Então ele carrega muito rápido mesmo, certo? Vale a pena ter isso aqui? Vale a pena sim ter isso daqui. Principalmente quando a sua carga está muito baixa, certo? De 0 a 50%, ele é até que rapidinho. Quando chega no 50%, o kernel, que é uma parte ali do software mais próximo do hardware. É um negócio um pouquinho mais complexo de explicar. Se vocês quiserem, onde eu explico? Eu já expliquei isso há alguns anos atrás aqui no canal. Quem procurar um vídeo mais antigo, vocês vão ver eu falando sobre o kernel. Mas ele basicamente controla o quanto de carga vai para o smartphone. É ele que vai fazer isso. Inclusive, mesmo se o seu smartphone estiver desligado, é ele que vai determinar o quanto de carga vai para o seu smartphone. Esses dois acessórios aqui, eu tenho utilizado bem pouco aqui com o meu Galaxy Watch 4 Classic. Desde que veio essa case aqui. Por quê? Primeiro que essa pulseira aqui não combina muito com esse tipo de case aqui. Ela é mais clássica, né? Então eu tenho utilizado menos. Mas quando eu preciso utilizar ela, eu removo essa parte aqui com cuidadinho. Porque daí a cola não se perde tão fácil e dá para eu colar de novo aqui. Já essa outra pulseira aqui, eu utilizo ela com alguma frequência, né? Especialmente quando eu vou trabalhar e eu sei que eu tenho que visitar alguns lugares onde eu não posso entrar com relógio nem com aliança. Eu utilizo ela porque é mais fácil de tirar ela do pulso, por causa desse fecho magnético aqui. Tanto que vocês estão vendo que já está até gastadinho aqui de tanto que eu usei, né? Essa pulseira aqui também fica bacana com essa case aqui. Mas essa pulseira combina muito mais. Então, de final de semana ou alguns dias de semana eu estou com essa daqui. Em outros eu estou com esta daqui. Ando também com esse porta cartões aqui. Tenho aqui dois cartões de memória. Esse aqui é o meu backup. Esse aqui é o que eu utilizo para fazer algumas transferências, né? Utilizando esse... Eu nem sei como é que chama isso daqui. Esse adaptador para cartão de memória. Para fazer a transferência entre um computador e outro e qualquer coisa do tipo. Por quê? Eu até prefiro ter os pendrives. Mas aqui eu também posso colocar isso aqui dentro de um smartphone que tenha suporte a esses cartõezinhos aqui. Então, eles são... Isso aqui é bem útil para mim ainda. Logo, logo não vai mais ser. Porque meu S23 Ultra já não tem mais entrada para cartão. Então, já não me serve tanto assim. Mas para os computadores que eu utilizo ainda serve. Então, eu acho mais prático eu ter isso daqui. Porque é mais difícil de eu perder. É maior, né? E aqui dentro também consigo colocar aqui uma chavinha para a injeção do SIM card. Esse daqui é o que veio em um meu antigo iPhone. Ele... Para vocês verem como ele era antigo. É do iPhone 3G. 3G, né? Então, nem lembro de que ano que é isso aqui. 2011, 2010, 12, sei lá. Mas é dele. Esse daqui. Essa chavinha aqui, né? Da época dele. Então, deixo assim e ando com ele sempre comigo. Falando em pendrive. Olha um pendrive aqui, ó. O que eu levo aqui dentro, né? O que eu... Por que eu ando com este aqui? Porque tem alguns computadores que eu não tenho nem entrada para o adaptador de cartão de memória. Então, daí eu tenho que utilizar este aqui. Além disso, eu tenho aqui o meu... Tem pendrive de boot, vamos dizer assim. Então, se eu precisar em algum momento, né? Se der algum pau ali no meu computador. Precisa entrar ali no modo de recuperação. Consigo fazer utilizando ele. Isto daqui é algo que eu não utilizo para os meus gadgets. Mas para os meus óculos. Então, eventualmente ali o parafusinho fica mais solto. Eu estou sempre com ele para poder fazer esse ajuste. Isso aqui já me ajudou bastante. Se você tem óculos, compra... Isso aqui é um chaveiro, na verdade. Porque eu acabei tirando ali o negocinho de prender na chave, né? Compra um desse aqui e anda com você. Porque você vai, eventualmente, precisar para apertar um parafuso nos seus óculos. Para não deixar ali as pernas dos óculos muito frouxas. Ou então, aquela paradinha que segura os óculos no nariz cair. Isso aqui vai ser bem útil. Ando comigo também com esta outra SPN aqui. Essa SPN aqui, eu não lembro. Eu acho que é do Galaxy Tab S... Ah, não lembro qual. Faz um tempo já que eu tenho essa caneta aqui, né? Eu acho que desde a época ali do Note 10 Plus. Se eu não me engano. E eu prefiro ela porque ela é maior. Melhor do que utilizar a SPN que vem aqui no... S23 Ultra. Olha a diferença de tamanho, ó. É muito pequenininho isso aqui. Isso aqui é quebra galho. Isso aqui é para escrever. Isso aqui é para escrever e para desenhar. Então, eu prefiro utilizar ela. Então, quando eu saio, eventualmente eu utilizo essa daqui. Mas eu tenho preferido utilizar essa daqui. É bem mais gostoso de segurar. Fora que aqui é emborrachado. E tem aqui também o botão lateral para ter as funções de uma SPN. Como a SPN convencional antes das funções do Bluetooth. Para proteger ela, eu tenho essa capinha aqui, ó. Que eu ganhei da minha mãe. Na verdade, né? Isso aqui eu acho que era para colocar alguma coisa de maquiagem. Mas olha só. Funciona bem, ó. Para proteger a SPN. Né? Então, ela anda comigo também dentro da mochila. Para carregar boa parte das coisas que eu mostrei para vocês, eu utilizo isso daqui. Isso aqui é um estojo do PSP. Há um tempo atrás, uns anos atrás, eu tive um PSP. E veio essa bolsinha junto, né? Ela já está velhinha, ó. Caiu o aro que tinha aqui. Está descascando. Mas ela ainda é bem útil. Aqui dentro, eu tenho aqui, ó. Uma flanelinha preta. Que eu deixo aqui. Caso precise, né? Normalmente não. Mas caso precise, está aqui. Daí, aqui dentro. Coloco aqui o porta-cartões. Coloco aqui o meu kit de chaves de fenda para os óculos. O meu pendrive aqui. Coloco uma das pulseiras aqui. Coloco a outra pulseira de couro aqui. Coloco esse meu carregador aqui. Deixo este outro carregador aqui. E está feito. Quando, eventualmente, eu não quero levar isso daqui. Tive esse pen. Põe aqui no cantinho. Mas, normalmente, ele vai aqui, ó. Fecho aqui. Está aqui, meu kitzinho. Minha S-Pen. Este daqui, ele nem sempre vai comigo. Quando eu estou com o meu smartphone com carga de 100%, ele fica em casa. Se não, estiver ali com menos de 50%. Este aqui vai comigo na mochila. Este daqui também está sempre comigo, né? Porque, eventualmente, eu gosto de ouvir meus podcasts. Este daqui também está na mochila. Tem um compartimento só para ela, inclusive. E este smartphone aqui, ele vai comigo para o trabalho. Então, basicamente, todos os dias é isso daqui que eu carrego comigo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que alguma coisa que possa ter sido útil, possa ter servido de dica. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe ele. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o nosso próximo vídeo. E ative o sininho para não perder nenhuma notificação.